Ficar estranho, ficar estranho, ficar estranho, ficar estranho, ficar estranho, olha isso! Ficar estranho, ficar estranho, ficar estranho, ficar estranho, ficar estranho, ficar estranho, Da área estranha Da área estranha Eu gostei dessa cor, eu fiquei estranho Gostei muito, sim, mas eu fiquei estranho Duas, três, duas, quatro, tô tirando muito barato Eu adoro cantar e ficar estranho Olha isso! Eu adoro ficar estranho Eu adoro ficar estranho Eu adoro 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 Fica estranho, mas eu acho demais Eu adoro, adoro, adoro Olha só! Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro